Este movimento é fluido, para algumas pessoas ele promoverá a liberação de energia. Para outras, a expansão da energia, conforme a necessidade do praticante. Observe sua respiração. Inspire lenta e profundamente pelas narinas. Retenha enquanto for confortável e ao exalar pela boca, apenas libere a respiração no seu ritmo. Quase sem pausa, repita o movimento. Continue esta prática, fazendo respirações mais curtas, acelerando gratativamente o ritmo. Vamos ao passo a passo. Observe agora as sensações que foram despertadas. Música 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 Música